...difícil o serviço, o cabra entrava seis e meia para o serviço, largava às onze, e aí só fazia pegar uma alimentação pouca, não dava de se alimentar e voltava para o serviço de novo. Aí retornava só às cinco horas da tarde, aí as mesmas coisas, comia até arroz com moio de pimenta, os magalhas com um bocado de pimenta, não é bacia para misturar no arroz, nunca ele dava carne. No saído do serviço que o cabra ia para trabalhar, o café era só um café simplesinho, não tinha merenda, não tinha nada. E aí chegou um capataz dele lá, o senhor de Carla... O maior motivo de nós fazermos a denúncia é porque nós trabalhamos e não recebemos nada. E outra também, nós viemos também com medo de qualquer coisa acontecer, nós topar a fazenda dele na estrada e querer fazer alguma coisa com nós, né. Aí só isso mesmo. Nós temos o nosso direito e nós viemos até aqui. Sobre a fiscalização da fazenda do doutor Marcel Badoche, fazenda Pôr do Sol, município de Bojardim, nós trabalhávamos lá no trabalho escravizado, viu. Nós não recebíamos dinheiro, viu. Nós sofriamos humilhação. Nós comíamos lá só o feijão com arroz na água do sal, com moio de pimenta. A água que nós bebia era dos tambores, que pegava 200 litros d'água, água quente, até o cachorro bebia dentro do tambor. E essa mesma água nós usávamos ela. O banho que nós banhava era lá no açude, que a água só era uma lama. Da partida da parte da media, na hora do almoço, o gato ia deixar a comida pra nós num bandequim, lá dentro do serviço, dentro de um capim broquearão, um capim concerente, mais do que o cansanção brabo, viu. No meio do solo quente, viu. Que o nós ser humano... Aí eu humilhava todo mundo. No dia que apareceu a carne lá, ele quis foi bater no companheiro de menor, que ele tá aqui, esse do meu lado. Aí foi que eu entrei e não deixei bater. E os outros companheiros me ajudaram. Aí nesse dia a gente saiu pro povoado da Nova Vida. E aí o gato morava no Brejo Social. A gente encostou lá, o dinheiro que ele deu pra nós foi só 10 reais pra cada um. Aí não dava de chegar em casa, no Alto Alegre. E aí muitos moradores lá disseram, rapaz, vocês chegam até a Cailândia. E aí denunciei esse fazendeiro, porque ele precisa de uma denúncia. E foi o que nós fizemos. Aí chegamos até aqui, até no centro de defesa, aí denunciemos ele. Nós trabalhamos três meses lá, eu ia ficar enterar os quatro meses. E nada de dinheiro apareceu lá. Aí nesse dia ele quis me bater lá, eu disse que eu não ia ficar lá. Aí eu fui-me embora desse outro dia lá. Uma água que a gente tomasse era assim, um dedo com um carote de óleo lá. Um tamborzão grande, um tambor de 200 litros. E era destampado lá. Até cachorros criavam lá dentro lá. A gente bebia da própria água que o cachorro bebia. Lá na fazenda lá. Aí pra não... Fiquemos assim meio... Às vezes nós íamos pegar uma garrafa, porque nós usávamos uma garrafa terno, que nós levávamos para o serviço e enchia lá no posto. Mas não enchia no carote, enchia lá no posto, dá uma água mais feia que o serviço, a água lá, pra gente tomasse. A negócio de passar de ir pra um comer uma comida, era um feijãozinho com uma banha de porco. Era a nossa comida. Às vezes nós comíamos, era um molho de pimenta com arroz. Era isso que nós inventaram esse negócio aí, que outra coisa não tinha pra nós. Aí foi que teve essa confusão lá, desse rapaz lá que matou, mataram um bezerro lá, ofereceram um bezerro lá pra nós lá. Nem nessa casa não deixaram pra nós, porque deixaram lá pra uma cabeça do bezerro e o cupinho do boi lá, que deixaram lá pra nós comer. Aí foi, falou pra ele aí, ameaçou ele lá e aí nós pedimos pra ele não fazer isso, não, não dava certo não. Lá até os ferramentos lá, nós pagávamos ferramentas. Um merio, era um facão, uma foice, tudo nós pagávamos, calçado, nós pegamos que viesse lá e nós só saímos do nosso busco pra pagar. Aí é só isso aí que aconteceu lá com nós. Nós não devíamos ser tratados dessa forma, viu? Ele como um juiz de direito, ele tinha que mais era tratar os trabalhadores com mais uma concedência, viu? Não era como bicho bruto, não. E esse tratamento que nós vivíamos lá, era um tratamento sobre trabalho escravizado, homilhado. Aí nós só lembramos pro gato um dia, que é só aquele feijão com arroz, não tava dando certo. Quando nós íamos trabalhar, quando dava a partir de nove horas em diante, nós tava suando frio, viu? Porque uma comida, um arroz com feijão só na água do salo, eu acredito que aquilo não seja alimentação por ser humano, viu? Então, isso aí que ocorria lá dentro da fazenda do doutor Marcelo. Aí nós falamos um dia pro gato, que aquela comida não tava suficiente pra nós. Aí o gato foi e falou, disse, você ainda tá empelando uma porca com uma faca de pau, ainda tem esse arroz com feijão, viu? Mas nós não somos obrigados a ficar aqui nessa fazenda desse jeito, viu? Aí o capataz da fazenda chegou um dia e disse, nós vamos matar um boi amanhã, que é pra dar comer pra vocês. Aí eles mataram o mesmo boi, viu? Mas levaram pro Brasil social, pra vender o boi lá, cortando todinho no quilo e vendendo. Quando nós chegamos na hora lá, o gato tá vendendo a carne todinha, viu? Aí por causa desse boi, o de menor foi falar que ele não tava certo, que levaram pra lá pro barraco. Barraco não, mata pera, viu? Então, ele falou, que aquilo ali não era a carne que era pra dar pra lá pro barraco, pra dar pros trabalhadores. Aí o capataz da fazenda foi, em cima do menino e disse, tu é o mais adacioso dos trabalhadores, o mais adacioso que tem aqui, viu? Por que que tu é saliente desse jeito? Ele disse, eu falo na minha razão, viu? Aí ele disse, é, pois que eu não sei onde é que eu estou, mas aí ele não lançou o resto da palavra fora, né? Aí a partir dessa hora o de menor disse, rapaz, eu vou me embora, que eu não vou sofrer humilhação, que nem do meu pai eu não sou sem sua humilhação, viu? Aí ele pegou, desatou a rede dele, botou dentro da boroga. E aí os outros companheiros combinados, disse, como é, nós vamos embora nós seis? Vamos embora simbora, porque aqui o negócio não vai mais dar certo. Aí nós sumimos embora. Quando nós chegamos lá no Brasil, estava o senhor Zé Bembenho cortando o boi e vendendo, viu? E o pagamento, nada dele pagar, nós procuramos o pagamento, rapaz, não tem dinheiro, ficar com aquela conversão na moda, desdrobando a gente, não tem dinheiro, vocês trabalham, que tal dia saiu o dinheiro, e esse tal dia ia passando e dinheiro nada de aparecer, viu? Aí ele disse, vocês vão embora mesmo, nós vamos. Mas vocês vão para o Alto Alegre, vocês não têm dinheiro, como é que vocês vão? Não, nós vamos nem que seis a pé, um dia nós chegamos, viu? Não tem um problema. Aí ele foi e disse, rapaz, todo dinheiro que eu tenho aqui é 60 reais, viu? Esses 60 reais é o que eu tenho aqui. Eu digo, serve, 10 reais para cada um, serve, que a gente compre menos um bandera que come, viu? E com esses 60 reais nós saímos para a Nova Vida. Chegando na Nova Vida nós pegamos um Havan e até aqui a saída, viu? Chegamos no centro de defesa, aí nós fomos denunciados à fazenda, como é que está a situação do nosso trabalho lá dentro da fazenda. E no dia 5, chegou um reforço de policial, agora ria muita polícia, viu? E uma faixa de uns cento e poucos policial. Fora os que dizem que tinha aqui no banho da Engar que ficaram. Aí, disse, todo mundo tem que se deitar no chão, com as armas em cima de nós, a arma toda engatilada. Todo mundo tem que deitar no chão, e nós deitamos. Para cumprir ordem, nós deitamos no chão, viu? E eles com as armas em cima de nós, disseram às 12 horas do dia, no meio do sol quente. Aí teve um policial que foi e disse assim, vocês acham bom estar no sol? Rapaz, aqui é o seguinte, ninguém acha bom estar no sol, não. E por que é que vocês estão deitados aí no solo quente? Porque vocês mandaram. Para cumprir ordem, nós temos que fazer isso, viu? Vocês mandaram. Aí eu falei, disse, olha, você devia ter menos uma educação, e mandar nós sentar, não ficar deitado aqui no meio do solo quente desse, mas mesmo para nós ficar todo mundo sentado. Aí foi o que ele disse, então pode sentar todo mundo. Aí nós sentemos. Ali com os três minutos chegou, eu acho que era o comandante da polícia, aí disse assim, disse, olha, vocês estão perto de cinco minutos para ir arrumar a bagagem de vocês, para jogar em cima do caminhão, para vocês irem embora. Aí só vai três. Mas como é que três pessoas, dentro de cinco minutos, vai arrumar a bagagem dessas pessoas com peritudinho, não tem condição. Se é, mas ainda estão conversando, vamos? Aí nós fomos. Aí comecei a tirar as lonas de cima do barraco, aí eles chegaram, verificando tudo. Aí disse, rapaz, já está arregatando os cinco minutos. Mas, rapaz, não tem condição, dentro de cinco minutos, e essas coisas tudinhas, vocês têm que ver isso aí. E aí, com as armas todas engatiladas em cima da gente, aí foi que nós peguemos as coisas, ajeitemos tudinho. Aí disse, a lona não é para tirar não, é para tocar fogo. Aí ficou a lona lá. Aí eles gemaram dois rapazes, esses dois rapazes saíram gemados, foram para a delegacia de Santa Luzia, lá estava o preso, rapaz chamado Valmir, e o outro chamado Nucimar. Esse Nucimar, ele pegou dois chutes na costela, ainda hoje ele se sente mal, pegou dois tapas no rosto, viu? O doutor Marcel chegou, com a vara na mão assim, deu duas lapadas num rapaz que estava rajemado, viu? Que é o Cícero. A menina quebrou o braço, a menina de quatro meses, quebrou, foi a perna que ela quebrou, não foi o braço, foi a perna. Aí pediram socorro para ele, o doutor Marcel, ele disse que ia prestar socorro, não prestou socorro, a menina veio para cá, para o hospital de Açailândia, viu? Ele nunca se compareceu aí. Ele chegou lá, ele derribou a moto de cima do rapaz, do caminhão, amassou a moto todinha, dando pancada na moto. Aí ele falou, disse, vocês são um banho de vagabundo, viu? Vocês são vagabundo. E que o governo federal, que é o Lula, só apoia a gente sem vergonha, igualmente ele, vagabundo, bandido, que nem ele. Tocou fogo no documento da mulher, queimou o título, queimou a identidade, queimou o cartão, bolso família do governo federal. Isso tudo foi queimado. Foi queimado também o documento do rapaz, que foi gemado, viu? E ele falou, eu não sei onde é que eu estou, que eu não derrubo as coisinhas, ou seja, de cima do caminhão, para tocar fogo em tudo. Que se fosse no outro tempo, viu? Eu ia mandar matar a roceste tudinho, fazer um monte aí que nem porco. Ele falou isso aí. E a expressão que o doutor Marcel estava lá nessa hora, dentro da fazenda, viu? Eu acho que a expressão dele era de quem estava maconhado, porque não era aquilo, não era a expressão de uma pessoa que estava no incenso bom dele. Viu? Porque o que ele fez lá foi coisa de desespero. Não foi coisa fácil, não. Foi coisa pesada.